Aê primo, você é o cinegrafista, cinegrafista, aí tu sai, aí que é aí? Não conheço o nome de todo mundo, não, mas eu vou falar o nome do espaço de treino aqui da academia, é tu né irmão? É, o que é o nome do espaço aqui? Finge academia Finge Aê pessoal, nós estamos aqui, strongman na veia, roda moleira, estamos aqui com Alex Supinal Finge pra ninguém Estamos aqui com o cidadão aqui Cauê Cauê é o dono da academia, do ginásio de treino Infinity Infinity Academia, mano A galera aí, vamos lá Olha o campeão aí, não tem pra ninguém, só o Zetão aqui Não tem pra ninguém O Zetão é do lado e lá É, só o Zetão Já tá o Supino, galera Aê, olha aí Já tá confediçando Gêneson, vai lá, roda, pô Gêneson Aê, rapaz, vou botar a moral E o garoto aí Joab Nossa, ninguém tá certo É É nesse ano Dignidade, dignidade Isso aí, rapaz Isso aqui é nada Tô mais entendendo, pô Joab Joab Olha pra cá não, olha pra cá Joab E aí, Bruno É o Bruno aí, ó Não tem pra ninguém, viu Vitor É o Vitor Vitor Fazano, né Esse é o Vitor Esse é o Toretto É Aquele Vitor Fazano Diz que queima E aí, o que era aí Alberto Alberto Michel Michel Olha aí, ó Calma macho Olha, aguanta Bahia Olha só, com sangue e freve Ah, sangue e freve DJ bomba É nóis Não toguei bomba Entendi Entendi, bomba Jóis É o quê? É o quê? É Jóis ou é? É Jóis Jorge 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 É, ele tá na Argentina Na Argentina eu só tenho Jorge Ele parece uma Argentina Como é teu nome? Jorge Não é Jorge Não é Joyce não Não é Joyce não É Jorge Você provavelmente é Clansley Tem cara de cara É, não? Clansley Wesley Safadão E aí? Sabia, não pega a fiada Tá aí no banho, no vídeo aí? Tá show de bola, show de bola É o nome? David É aquele nome? É Delma Ih, Delma E esse cara aí? Homem de aço Ancas Pess é o homem de aço Ancas Pess é o homem de aço Sol de pé Sol de aço! É contra ele aqui, viu, Marquinhos? Marquinhos, Marquinhos, é sol de aço! Isso aí é o seis e meia! Chuta aí, seis e meia! Chora, papai! Quer ir pro papai? Vou suar a mão, parceiro! Um abraço aí do fundo, entendeu? E o cidadão aqui é... O meu nome é do Cauê? Cauê! Tem um senhor que está falando! Isso é Cauê! Cauê, muito obrigado! Obrigado pela oportunidade! Se dá uma oportunidade, a gente volta na oportunidade! Vem sempre fazer uma bagunça pra gente! Vamos, pessoal! Quero agradecer de primeiro grau aqui o nosso querido irmão aqui, o Alex Supinão! Eu quero agradecer! É o Alex Supinão aí! Se a gente põe a gente aqui, conhecer vocês! E quero dizer a vocês o seguinte! Sergipe está de portados abertos! Ninguém sabe o dia da manhã! Ele mexe no dia de vocês aí e chega lá! Pô, tu em Sergipe? Pô, cadê aquele Peixada? É! Quando é o Peixada mora? É só entrar no nosso contato! Tem o contato do nosso canal! É extremamente na veia! Lá temos um contato! É o Paulo da Mureira! Valeu, meu querido! Desejo a todos vocês aí, ó! Um grande abraço! Tudo bom pra vocês! Agradeço a todos vocês! E aqui a galera vai jogar duro, hein! Vai jogar duro! Tá valendo! Fala com o Peixada! Só aposentando! Só aposentando! Só aposentando! Peixada! Obrigado aí pra presença! Valeu, meu irmão! Valeu, meu irmão! Valeu, meu irmão! Valeu, meu irmão! Um abraço também! O cara chega num espaço desse aqui! Fala com todo mundo! Veio o Alex Supinão! Escutando o estilo Alvinhú! Sacanagem, né? Chega e corta o meu coração! É o meu coração! Marido e mulher! Tchau, meu irmão! Ah, ué! Ei! Bola a moeira! Tchau, meu irmão! Tá aqui! Papai fechado! Tchau, papai! Tem mais!